Bom dia Essa é a primeira reunião da nossa agência Olha a galera que tá aqui Vocês lembram dela? Ela tá nos bastidores agora Ela tá na produção Que legal, né? Porque muitos perguntam Muitos perguntam Cadê a Lívia? Cadê a Lívia que não aparece? A Lívia pegou uns trampos maiores Ela que cuida de tudo aí, gente O show business é ela que faz acontecer lá Eita, nóis, hein? Viemos na casa da tia Andréa Do tio Luiz Carlos Que vocês estão acostumados Outro dia o avô tava aqui, né? Ele falou do madeiramento O pessoal até perguntou Mostra o madeiramento aí, o velhinho falando do madeiramento A gente fez um vídeo aqui Viralizou também, do avô mostrando E vamos fazer nossa primeira reunião Que gostoso